Nesse vídeo eu vou te ajudar no seu processo de tomada de decisão se vai usar Tor, Tor em Holix, I2P ou VPN, ok? Primeira coisa, eu tenho que lembrar vocês que em 2018 nós não imaginávamos que ia enfrentar uma pandemia. Ninguém nesse planeta iria falar que iríamos enfrentar uma pandemia. Em 2019 nós jamais íamos imaginar, íamos ter uma guerra tão sinistra quanto a Segunda Guerra Mundial, com poder de destruição e morte tão grande. Não é? E ó, aconteceu. E quem diria que em 2023, lá em 2023, nós iríamos começar uma ditadura muito sinistra. Na verdade, a ditadura já estava acontecendo. Isso é inevitável, tá? Alexandre de Moraes já estava ali, naturalmente, escalando no poder, beleza? Ele está escalando no poder há um bom tempo, tá? Tem alguns players que estão ajudando ele. Bom, mas isso não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é entender o tamanho do seu crime e te falar se você vai usar Tor, VPN ou Runix, ou I2P. Vamos lá. Minha tossinha matinal, né? Tive que cortar o áudio. Ó, como assim o tamanho do seu crime? Bom, hoje em dia, acessar um Twitter é um crime. Quem diria em 2019 que teríamos... Que não poderíamos acessar um Twitter. Um Twitter idiota. Mas aconteceu, tá? Bom, e aí ele proibiu, na verdade, o nosso ditador proibiu o X no Brasil. Eu vou desenhar aqui o Brasil, pra você entender o que é o Brasil, tá? É, isso é um cu e essas são as pregas. Legal. Porra, tô sacaneando. Tô sacaneando, foi mal. Dizinho o cu. Vamos lá. Ah, isso aqui é o Brasil. Isso aqui é o Brasil do Xandão. Então tem que pôr a porra da legenda certinha aqui. Brasil do Xandão, tá? Xandão que estão. E ele não quer que você acesse o X. O X tá fora do Brasil. A verdade é que o X não está no Brasil. Ele não é doido. Mano, quem é doido de pôr dinheiro no Brasil? Ô, coitado brasileiro que vive aqui por obrigação. Só. Tá? Ninguém é doido de investir nesse país. Tá? Tem que ser muito louco. E aí tem as empresas de VPN, que são várias empresas de VPN pelo mundo. São várias empresas de VPN pelo mundo. O que que acontece? O que que é a VPN? Você vai se conectar a essa empresa de VPN, tá? E essa empresa de VPN vai se conectar ao X. Ou seja, VPN é ótimo quando o crime que você está cometendo é um crime que não nem deveria ser um crime, porra. Acessar o X. Tá? Mas, não sei por que virou. Agora, olha só. Repare que nesse esquema, é muito fácil pro Xandão, ele eliminar, né, do Brasil, essas empresas, tá? Isso é um risco quando você contrata uma empresa de VPN, tá? O Xandão que está, virar e falar, não, vamos bloquear da mesma forma que bloqueamos o acesso por X, a gente bloqueia também acesso para as VPNs. Isso pode acontecer. Só que são inúmeras VPNs. O que que o Xandão fez? É muito difícil fazer isso. É muito difícil. Porque são muitas. É fácil contra o X. Tem duas formas interessantes que o Xandão pode usar. Primeira coisa. É remover da listagem de DNS o endereço dessas empresas. Tá? Remover as listagens de DNS. Três formas, desculpa. Três formas. Então, como assim? Quando você digita... Vamos lá. Pô, eu não posso falar uma que eu estou usando, senão o Xandão vai me fuder. Ah, protonvpnalgumacuisa.com. Não é isso? E aí, esse endereço vai ser traduzido em IP e um servidor DNS pelo mundo. Eu falo muito sobre servidores DNS, como se proteger disso. É interessante você se proteger. Tá? Porque o governo sabe o que você acessa, o que você faz pelo DNS também, tá? Então, tem vídeos aí que eu explico sobre isso. Bom, vamos lá. Então, se eu estou aqui. Ele pode bloquear, então esse IP não resolve. E aí, sem IP, o meu browser não chega no X. É a primeira forma. Segunda forma. Cara, isso é muito difícil. O Xandão tem que ir em todos os IPs no X, que muda bastante, porque toda hora está entrando novos servidores do X, saindo servidores do X. E bloquear nas saídas do país. Ele vem aqui nas saídas do país e bloqueia. Bloqueia. Tá? Novamente. Isso é difícil pra caramba. Tá? Vai exigir um puta trabalho. Vai exigir bastante gente lá fazendo o quê? Mais concurso público. Um monte de gente. É igual na China, né? Você tem um milhão de carinhas, né? Cercando um milhão de carinhas. Pra cada um milhão de carinhas, tem um milhão de carinhas cercando outro milhão de carinhas. É uma luta constante, cara. No caso chinês contra chinês. Aqui é brasileiro. Vai ter brasileiro lutando contra brasileiros nessa porra. Tá? Pro dinheiro, lógico, né? O Xandão vai dizer o valor do dinheiro e você vai ter que aceitar. E quem não está na história se fode. Tá? Rapaz, o negócio está ficando feio, hein? Então, isso aqui é a VPN, tá? Bom, vamos lá. O que é o Tor? O que é o Tor? Vou ser um bem rápido aqui, tá, galera? O Tor é um conjunto de servidores... Caramba, peraí. Eu vou deixar em vermelho, tá, galera? Eu vou deixar aqui. É um conjunto de servidores, tá? Espalhados pelo mundo. E eu já vou explicar sobre a idoneidade desses servidores ainda agora, nesse vídeo. Tá? Então, não faz careta, não. Você que sabe um pouquinho mais. Aqui é pra... Esse vídeo é pra uma pessoa comum. Esse vídeo não é pra uma pessoa high-tech fodástica, não, que me acompanha há muito tempo. Cara comum. Então, cara comum. Você se conecta aqui. Aí aqui se conecta aqui, se conecta aqui, se conecta aqui, se conecta aqui e se conecta no X. Legal? Tá, legal. Só pra você entender. Esses servidores, eles são federados. Tá? Ou seja, isso aqui tudo... Isso aqui tudo, meu coleguinha. É o que nós chamamos de sistema distribuído. Tá? Isso aqui tudo é o que nós chamamos de sistema distribuído. A cada três minutos, eles mudam todos pra você. Então, a cada três minutos, embaralha tudo aqui. Tá? Embaralha tudo. Inclusive, esse ponto de entrada, tá vendo? Esse ponto de entrada aqui, muda. Muda a cada três minutos. Então, o Xandão não teria como parar esse treco. Não teria como parar esse treco. Ok? Lembrando que isso aqui é explicação de Thor para uma pessoa comum. Tá? E ó, não tem inteligência artificial. Minha mão tá certinha, ó. Tá? Você sabe que inteligência artificial erra na mão. Beleza, vamos lá. O que que acontece? Como isso aqui muda a cada três minutos, e são milhares e milhares de servidores, cara, é muito difícil o Xandão parar isso aqui. Quem fez isso? Os Estados Unidos. Eita porra. Estados Unidos é do mal. Depende. Lembra que eu falei do tamanho do seu crime? Se você quer só acessar o X, cara, se você quer só acessar o X, talvez os americanos não queiram te pegar. Mas, aqueles hackers mais sinistros têm um pouco de receio disso aqui. Por que eles têm um receio disso aqui? Eles têm um receio disso aqui porque essas bolinhas aqui podem ser do governo. Essa é a história. Do governo americano, lógico. Mas vamos lá. Pô, você tá fugindo de quem? Tá fugindo do Lula. Do Xandão. Você tá fugindo de comunista. Vamos colocar assim. Tá fugindo de comunista. Da esquerda comunista. Essa é a verdade. Você tá fugindo disso. E os americanos estão cagando se você tá fugindo disso. Beleza? E isso é o Thor Brauser fazendo. Tem um tal de Hunix que a galera tá correndo atrás. O que é o Hunix? O Hunix já é muito mais completo. Isso aqui. O Hunix, galera. Ele é um sistema operacional todo baseado, toda comunicação em Thor. E ele é muito complexo. Pra você que quer só fugir do Xandão, no meu ponto de vista, VPN... Ah, desculpa. Do Xandão e toda laia comunista da esquerda. Você que tá querendo fugir dessa laia toda, a VPN já te ajuda. VPN. As VPNs são zero log. Elas não guardam o registro do que você acessou. E ela te mantém na privacidade. Ela te mantém na privacidade. Não tem como o Xandão bater nas empresas de VPN e pedir o que você acessou. As empresas de VPN não guardam o log. Quando você vai contratar uma VPN, você pergunta. Vai estar lá na especificação. É zero log. Ela não guarda nada sobre você. A vantagem da VPN contra esse Thor que você tá vendo aqui, como esse caminho muda a cada três minutos, é comum o servidor X, ou seja lá o que você estiver acessando, te mandar captcha. Captcha em cima de captcha. Captcha é aquela porra do hidrante, aquela porra da bicicleta, do semáforo e da faixa de pedestre. Ok? Toda hora, aquela merda. Por quê? Essa coisa tá mudando a cada três minutos. O servidor desconfia de você aqui, ó. O servidor desconfia de você, que tá mudando esse empenho de saída, né? Toda hora mudando isso aqui, a cada três minutos. E aí ele te manda pro captcha de novo. Então quem usa o Thor, cai muito em captcha. Muito mesmo. Tá? E aí tem que ter paciência. Tem que ter paciência pra usar o Thor. Tá? Se você tem paciência, vai pelo Thor. É de graça. É lento. Sua internet vai ficar uns 15 anos mais lenta. 15 anos. Internet de 2016, 2015. Tá? Mais ou menos. Talvez até 2010. Depende do circuito que vai acontecer aí. Ah, você não é mandatório do circuito Thor, tá? É ele que monta pra você. A VPN, não. A VPN tem pouco captcha. Ela chega a te mandar captcha, por quê? Tem um monte de carinha no mesmo servidor. Isso é inquestionável. Tá? Mas, digamos assim, menos de 5% do que você pegaria de captcha no Thor, tá? A VPN. Então, cara, se o seu crime é acessar o X, VPN, cara. VPN vai, cara. Vai. O Xandão não tem como pegar uma lista. O que o Xandão pode fazer é exigir do X quais brasileiros logaram. Exigir do X quais brasileiros logaram. E aí é que tá. Será que o X vai entregar a lista de quem logou? Recentemente? Será que o X vai? Eu acho que não, né? Ele preferiu sair do país do que fazer isso. Então, eu vejo isso. Eu vejo assim. Ok? E a Lomansky, cara, ele tá querendo fazer um outro esquema. O negócio da Lomansky... Eu não tô defendendo a Lomansky. Ele quer outra coisa, tá? Tem uma galerinha que tá querendo usar o Thor com o Hunix. O que o Hunix faz? Você tem que entender. Pra cada conexão, cara, de cada porta, ele cria um caminho diferente. Qual a chance de você pegar um captcha aqui? Porra, é monstruoso. Então, ao usar o Hunix, que é muito mais complexo, captcha vai vir de rodo. A cada página é um captcha. A cada página vai ser um captcha. E a grande chance do captcha não dar certo. Porque o captcha usa portas diferentes, conecta os diferentes da página. E aí, meu filho, captcha não passa pelo Hunix, tá? Hunix é assim que escreve, ó. Peraí, caramba. O Hunix é assim que escreve, galera. Esse cara é foda. Hunix, tá? Ah, faltou um H aqui. Hunix, tá ok? Eu ensino isso lá no curso Hacker lá, tá ok? Cara, o Hunix é pra cara que tá fazendo a coisa do capeta, meu. Tipo assim, eu vou acessar um lugar lá que não pode nem se comentar aqui. Tá ok? Pra fazer uma coisa que nem se pode pensar em comentar aqui. Eu já tô errado em estar falando disso. Tá ok? Aí eu usaria o Hunix. Tá ok? No meu dia a dia eu uso o Hunix. Digamos que eu chego lá. Entendeu? Que eu faço alguma coisinha que eu preciso do Hunix. Vivo no Hunix? Nem a pau que eu vou ver no Hunix. Você tá doido? Então, dependendo do que eu vou fazer, é VPN, tá? Tor e tem mais um carinha. É a cereja do bolo, tá? É a cereja do bolo. Que também, desculpa, pra mim é muito difícil. Pra um simples X não valeria a pena, tá? Mas eu vou explicar. Eu falei pra vocês que o Tor é federado, né? E se eu te falar que o Tor tem um concorrente? Tem, hein? Chamado I2P. I2P é o seguinte. Pensa que você tem um monte de pessoas como você. Eu vou colocar você em laranja. O que acontece? É chamado de I2P, galera. Isso aqui é I2P. Isso aqui é uma arquitetura descentralizada. Na arquitetura descentralizada, aí o negócio é louco. O que acontece? Toda a sua conexão, antes de ir pra internet, ela vai passar por um monte de máquinas. Sério mesmo. Vai passar por um monte de máquinas. Vai passar por umas viagens loucas, tá? E aí depois vai pro X. É chamada de I2P. Quanto que eu uso isso aqui, cara? Pra acessar a internet, eu não uso. É loucura. Loucura. Muito lento, tá? E eu não sei o player que tá passando ali. Beleza? Eu recomendo o I2P pra outras coisas. Pra acessar um serviço interno da rede I2P. Você vai lá e cria aquele end table, end site lá. Você cria um end site interno. Mas eu acho assim que pra acessar um X do I2P é muito canhão pra matar uma formiga. Entenderam? Do meu ponto de vista. Aí é pra cara que realmente tá fugindo de tudo e qualquer sombra, de tudo e qualquer coisa. É o I2P. Beleza? Tranquilo? Essas são minhas recomendações. Você vai usar pra simplesmente um X ou sites que o Xandão muda arrancar, VPN é suficiente. Tá ok? Ah, eu esqueci de falar, né? O Xandão ele tira o DNS, ele tira da resolução de nomes. Não é isso? E a terceira é tira da App Store. Mas a Apple Store, como é que você... A Apple Store ou seja lá como é que faz o... O App Store lá do seu celular Android. Eu não uso celular, galera. Tá? Então você tem que pegar lá no seu celular e trocar de país. Vai lá no seu celular e diz que você mora nos Estados Unidos. Foda-se. Ah, mas meu número é aqui do Brasil. Foda-se. Coloca que você mora nos Estados Unidos e a Apple Store vai te dar o... Vai te dar a opção de você baixar as VPNs. Não recomendo muito usar celular não, mas a galera, pra acessar o X, o celular não tem problema não. Beleza? Só toma cuidado com o que você vai ter no seu celular. Nada de banco, nada de criptomoeda com VPN, tá galera? Essas VPN gratuitas, principalmente. Suas coisas de banco tem que estar separado. Num celular à parte, numa virtual machine à parte. Nunca, nunca, nunca. VPN gratuitas com o seu banco, seu celular. Nunca. Tá? Ah, mas isso vai me exigir que eu tenha um segundo celular? É, cara, faz o L, né? Faz o L. Fazer o quê? Põe o Xandão lá. Paso para você, ó. Vê ou. Vas sono. Vê. Vê vê. 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 Obrigado.